Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira da trigésima terceira semana do tempo comum, vinte e três de novembro, sejamos muito bem-vindos pra nossa homilia diária, você que pela primeira vez me encontra, me vê aqui, bem-vindo, bem-vinda a esse canal de evangelização, se inscreve, ative notificações, sininho, tá bom? Fique perto de nós, na descrição desse vídeo tem link de WhatsApp, Telegram, você recebe os nossos conteúdos, tudo que a gente produz aqui pra esse canal do YouTube, tá bom? E quem tá comigo há mais tempo já sabe que eu vou pedir agora, né? Joinha, like, comentário, que é importante pro nosso canal do YouTube, quem não me segue lá no Instagram, depois me ache lá também, é, Padre Mário Sartori, tá bom? Queridos, vamos ao evangelho de hoje, então, Lucas 19, versículos de 41 a 44, diz assim, naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse, se tu também compreendesses hoje, o que te pode trazer a paz? Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos, dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados, eles esmagarão a ti e aos teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Irmãos e irmãs, isso aqui é um perigo que todos nós corremos, o perigo do desperdício e não reconhecer o tempo propício, o tempo da visitação. Às vezes, a gente está no melhor tempo e Deus está nos dando as melhores circunstâncias e condições para a gente abrir o coração, dilatar a alma, buscar a Deus e a gente sabe, sei lá, o que está fazendo a vida, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Veja, sem mérito nenhum, Jerusalém foi visitada por Jesus, aquele povo foi visitado por Jesus, pela pura misericórdia de Jesus, de Deus, não era por mérito, como na sua vida, na minha vida, a gente foi e às vezes é visitado por Deus, por pura misericórdia, por pura graça, para a nossa salvação. Agora, Jerusalém, Jerusalém, Jesus fala chorando. Gente, será que nós não estamos fazendo Jesus chorar com o nosso desperdício, com a nossa distração e com a nossa lerdeza por não reconhecer, por não saber ler o que está escrito na nossa cara? Então, começa o evangelho. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, porque no evangelho de Lucas é uma grande subida para Jerusalém e nessa subida, nessa saída, tem os milagres, tem as curas, tem os discursos. Quando se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar, Jesus não aguentou. Jesus desabou e começou a chorar de dó, de dó, né? E profetiza aqui toda uma destruição que para aqueles primeiros cristãos iria acontecer, né? E eles iriam ver a queda do templo na década de 70, uns 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Veja, o povo não muda, né? Jesus já sabia tudo isso ia acontecer, mas olha lá, Jesus começa a chorar e diz, versículo 42, se tu também compreendesses hoje, o que te pode trazer a paz? Compreender. Portanto, para ter a Deus, eu preciso compreender algumas coisas. Compreender o que ele fala, compreender o que ele pede e consentir, parar de discutir. Você compreende, né? Que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Você compreende que se a gente escolhe viver diferente da palavra dele, vai dar errado, vai dar ruim, não vai funcionar, isso aí vai cair, isso vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra de tudo que é edificado fora de Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra de quem anda fora dele. Deus, na sua misericórdia, não pune de imediato, deixa a coisa andar, que é para ver se a gente acorda. O diabo, o astuto, também não é que vem com tudo na gente de imediato, que é para a gente achar que o pecado e a indiferença a Jesus vale a pena, e aí que muita gente complica a vida. Se tu também compreendesse, mas como é que eu vou compreender se eu não escuto com atenção? Como é que eu vou compreender se a palavra dele dentro de mim é tão menor do que a palavra do mundo, das músicas vulgares, dos jargões de meias verdades que eu ouvi ao longo da vida, escuto todo dia? Como é que eu vou compreender se a palavra dele em mim é tão menor que a minha fantasia louca, o meu acho, eu penso? Como é que eu vou compreender se eu não abro os ouvidos, se eu não dedico até mesmo o tempo meu, para que a palavra dele se avolume dentro de mim, para que eu possa compreender a mim, ao outro, aos fatos, a partir dele, porque só ele pode trazer paz, shalom, que a gente traduz por paz, mas junto com paz quer dizer também a plenitude, é só nele, meus irmãos, que a gente tem paz, paz, sossego, paz, confiança, mas a paz de uma plenitude, ou seja, só ele pode trazer preenchimento, não tem muita gente que às vezes experimenta a vida como algo oco, opaco, disperso, sem sentido, como algo enfadonho, tedioso, não é? Se compreendesses hoje, não amanhã, a gente não sabe se tem um amanhã, né? Se compreendesses hoje, o que pode te trazer a paz, o shalom, a plenitude, que é Cristo que vem, né? E esses evangelhos já estamos preparando, porque está chegando o domingo de Cristo Rei, aí o outro domingo, três, né? Dois ou três de dezembro, é o advento, é a preparação para a vinda de Jesus, o Natal, portanto, meus irmãos, nós vamos estar ativados, sensíveis a isso, né? Pela oração, pela palavra, que é o que diz, agora, porém, isso tudo está escondido aos teus olhos, o povo está tão distraído, mais uma vez, a chegar aí o advento, a preparação para o Natal, é tão triste a gente ver que Jesus meio que desaparece no fim do ano, né? Porque é tanta festa, é tanta confraternização, é tanta férias, é tanto isso, tanto aquilo, que Jesus corre o risco de ficar escondido aos nossos olhos. A gente precisa zelar para Jesus não ficar escondido aos nossos olhos, ele não pode se perder no meio do tanto de coisa que eu tenho para fazer, porque ele é a parte mais importante de tudo. Mas quero até aproveitar para convidar você, esse tempo do advento aí na sua paróquia, com certeza vai ter novena de Natal, vai ter confissões, participe das coisas, meu querido, minha querida, né? Nós lá no nosso site vamos ter, como temos todos os meses, o Diário Espiritual, nós vamos ter o Diário Espiritual do Tempo do Advento e Tempo do Natal. Nós vamos ver todo o Tempo do Advento e depois o Tempo do Natal, que vai até o Batismo do Senhor lá em janeiro. Com o nosso Diário Espiritual, você que já é membro do site, não deixe de fazer mais uma vez, você que não é, vá lá conhecer, para que Jesus não fique escondido aos nossos olhos. O Diário Espiritual, nosso, está lá no site, você pode baixar no seu celular, no seu computador, ou fazer como a maioria faz, o pessoal pega, imprime em caderno, que é para poder usar o verde palmeiras, lá tem as perguntas, tem as meditações. Porque se a gente não cuida, aquele que pode nos trazer o xalom, está escondido aos meus olhos. Mas caramba, o que tanto tem diante desses olhos, gente? Distração, futilidade, mago, pecado, passado, não resolvido, medo do futuro. E ele está aqui agora, né? Se compreendesses hoje. Mas a verdade é que o nosso agora, às vezes, é um agora cego. E aí Jesus vai falar, bom, só tem um remédio, né? Quem não vem pelo amor, como é que é mesmo? Então, é na dor, né? Dias virão em que os teus inimigos farão trincheiras contra ti, te cercarão de todos os lados, esmagarão a ti, teus filhos, não vai ficar pedra sobre pedra, quem sabe acorda. Vai ser preciso isso, gente? Vai ser preciso Deus deixar nossos inimigos virem contra nós? Vai ser preciso a gente experimentar o pior da vida? Para reconhecer quem é que tem o xalom, a plenitude que também é paz. porque tu não reconhecestes o tempo em que foste visitado. Vou grifar isso aqui também, de Verde Palmeiras. Apesar de ser um versículo tão triste, mas vamos lá. Verde Palmeiras, porque tu não reconheceste, ai meu Deus, livrai-me, Senhor, do tempo em que foste visitado. O Senhor nos visita hoje, nos visita todos os dias, mas nos visita através de algumas épocas e coisas da nossa vida, seja o sofrimento que apareceu e a gente fala, poxa, vou ter que passar por isso, seja através de um serviço, de uma boa obra que eu não queria fazer agora, eu queria mesmo era descansar, me guardar, mas está diante de mim e eu não sou injustiçado, nenhum castigado por ser chamado a fazer um bem que ninguém quer, é visita dele, né? E o Senhor vai nos visitar no advento que vai começar, vai visitar muita gente no diário espiritual, acolhamos as visitas do Senhor, porque ele pode trazer xalom. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.